O elenco de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, o spin-off de Jogos Vorados, que contará a juventude do terrível Presidente Snow, continua crescendo. O site Deadline revelou hoje mais cinco nomes que farão parte do projeto. Lembrando que recentemente foi revelado que Tom Blight será o Presidente Snow. Aliás, será o Snow Jovem, né? Eu confesso que gostei, achei que ele tem um ar de Snow. Bom, vamos aos novos nomes do elenco. Três tributos foram escalados. O primeiro é o estreante Jeremy Lance, será Marcos, do Distrito 2. Se é do 2, deve fazer o estilo bem chatinho. Outro ator escalado para fazer um tributo foi Nock Gibson. Ele será Robin, do Distrito 8. O ator já fez o filme Perdoai-nos as Nossas Ofensas. A atriz que fará coral do Distrito 4 é Mackenzie Laysen. Ela já atuou em Mare of Easton. Também foram divulgados dois mentores. Ashley Leal vai interpretar Clemência, uma das amigas mais próximas de Snow, que guia um tributo do Distrito 11. E também como mentor de outro tributo do Distrito 11, teremos a Amer Hussein. Ele será Félix. Gostou dos tributos? Dá sua opinião aí nos comentários. O filme será protagonizado por Rachel Zegler, no papel de Lucy. Lucy é um tributo do empobrecido Distrito 12, que irá receber como mentor um jovem coruliano Snow. Claro que décadas antes de ele se tornar o poderoso presidente de Panem. A Quintiga dos Pássaros e Serpentes é baseado no livro Prelúdio de Suzanne Collins, lançado em 2020, e contará com o roteiro da autora ao lado de Michael Wardant. A direção do longa será de Frances Lawrence. O filme deve estrear em novembro de 2023. Só espero que eles capritem os figurinos, porque sempre que eu lembro da Rachel Zegler, eu lembro dela como a Branca de Neve nesse figurino. Enfim, nem sei por que estou falando disso. Para mais vídeos, se inscreva no canal. Mais notícias a qualquer momento do dia.